E na última semana falamos sobre a CPR, Cédula de Produto Rural. E alguns produtores mandaram dúvidas pra gente. Pra responder, nós convidamos o advogado especialista em agronegócio, o doutor Vinícius Barquete, pra tirar as dúvidas do produtor rural. Doutor Vinícius, bom dia pra você. Obrigado, né? Mais uma vez aqui com a gente. Eu que agradeço o convite de novo. E como prometido, né? A gente até falou, ó, produtor, mande sua dúvida que a gente volta pra responder, né? Estaremos hoje. E chegaram dúvidas aqui, ó, vou dar uma lida aqui. O Sérgio Cocone Ribeiro, da Fazenda Mato Grosso de Cambuquira, aqui no sul de Minas, ele perguntou o seguinte, quando um produtor faz a CPR e há variação climática e mudança de qualidade do produto prometido, como que fica a obrigação de entrega? Sérgio Cocone Ribeiro, muito legal a dúvida e tem, inclusive, mais de uma resposta, porque depende da CPR. Existe CPR que é feita pra tomada de crédito dentro do manual de crédito rural. Essa, se houver comprovação efetivamente da perda de qualidade, do problema climático ocasionado, essa CPR cabe prolongamento da dívida. Isso é muito necessário de se fazer porque, de fato, é uma quebra na produção. Então, se é uma cédula que está dentro do manual de crédito rural, pode ser feito prolongamento. Tem toda uma formalidade que é necessária, mas é possível. E tem as CPRs que são emitidas pra tomada de crédito ou pra outras operações com outras empresas, que não são empresas que fazem o crédito dentro do manual de crédito rural. Por exemplo, as trading companies, as cooperativas. E tem outras vantagens se negociar também com essas empresas. Essas dependem muito do que está previsto na cédula ou no contrato daquela operação. Pra ver se pode ou não fazer prolongamento, rolagem da dívida. Então, pra esses casos, vai depender bastante do que é a previsão do texto da respectiva CPR, ou do contrato, ou da operação. O mercado, de uma forma geral, entende esses problemas climáticos e entende e negocia, né? Pra que essas obrigações, elas sejam reajustadas. Tanto com relação à qualidade, quanto com relação a tempo, prazo de entrega. Acho que a primeira coisa que o produtor, quando tem esse tipo de problema, deve fazer, é buscar algum tipo de negociação. Eu acredito que ele até esteja falando de café, né? Porque aí, dependendo do clima, realmente tem aí uma perda de qualidade, né? Exato, exato. E o café sofreu bastante nesses últimos tempos, com chuva de granizo, com geada. Então, é uma realidade difícil do produtor, que batalha, né? Pra conseguir cumprir as suas obrigações. O café, então, sofreu bastante com isso. E, provavelmente, muita gente tá pensando em como fazer agora, né? Com esses problemas. Deve estar na mesma situação desse produtor, né? Pode ser. Chegou também uma outra dúvida da Aida Bruniera. Ela que é da Fazenda do Atalho de Três Corações, também do Sul de Minas. Ela perguntou qual que é o período de validade de uma CPR. Interessante também, ó. Também, também interessante. Aida Bruniera, o período de validade da CPR é negocial. Ela pode ter variação, ela pode ter prazo de entrega, prazo de cumprimento de um ano, dois anos, como pode ter também de 20, 30 anos. Então, depende muito da negociação que vai ser feita e, principalmente, do que é envolvido, né? Qual o produto rural envolvido nessa CPR. Isso vai mandar muito nesse prazo de duração dela. Agora, chegou uma pergunta aqui, essa veio de longe, hein, doutor? Que a gente tá no Sul de Minas, Norte de Minas, Zona da Mata, mas por conta da internet, né? Nossas reportagens sempre estão no YouTube. A divulgação vai Brasil e mundo inteiro, hein? Sem fronteiras, né? Olha só, essa daqui veio de Rorainópolis, de Roraima, veio de longe, em Norte do país. É o Tiago Castro, da CO2 Florestal Consultoria Ambiental. Ele perguntou o seguinte, como saber o valor a ser recebido na CPR Verde pela preservação ambiental? Esse tema, inclusive, é a tendência do futuro, né? Preservação do meio ambiente. Exato, exato. E a CPR Verde é um título muito inteligente. A CPR Verde, pela preservação ambiental, aquele produtor consegue receber, efetivamente, por preservar, receber dinheiro, né? Ganhar dinheiro com a preservação. Isso é uma coisa criada pela CPR Verde que, de fato, é muito importante. A pergunta é, como saber o quanto se recebe, é isso? É, como saber o valor a ser recebido. Exato. Isso é feito por uma análise, por um laudo, em cima daquele bioma que vai ser preservado. O laudo vai dizer a quantidade de crédito que aquilo pode gerar e aí, por esse laudo, se apura quanto vale aquele hectare. Por exemplo, nós trabalhamos com bastante caso no Norte do Brasil. E um preço comum por hectare é de 8 a 10 mil a ser pago, né? Pela preservação. E esse pagamento, ele também é negociado. Isso é muito importante saber. Esse pagamento, ele faz parte, justamente, das condições comerciais, né? Ajusta-se um valor por aquela CPR que pode ser pago anualmente, que pode ser pago... Por exemplo, a pergunta da Aida é muito linkado com isso. Uma CPR numa entrega de café, por exemplo, vai acontecer para 2, 3, 4 anos, no máximo. Uma CPR verde tem duração de 20, 30 anos. Então, existe um valor daquela CPR, atribuído àquela CPR, e isso pode ser pago a depender da negociação. Então, ou de uma vez, logo na emissão, o que acontece com pouquíssima frequência, ou anualmente. Então, isso também varia. Pergunta excelente. É, foi o Tiago Castro aí, de Roraima. Veio de longe esse, né? Muito obrigado, Tiago. É, pergunta excelente. Pois é, doutor, você sabe que se pudesse, a gente ficava aqui a manhã inteira conversando. Os assuntos não terminam, né? Mas aí eu vou combinar com você o seguinte. Vamos pensar aí num próximo assunto, para a gente tirar mais dúvidas do produtor. Pode ser? Claro, com certeza. E aí a gente te convida mais uma vez, para a gente estar sempre aqui, trazendo esse debate e essa ajuda para o produtor, né? Para ele não deixar de fazer a consultoria jurídica dele, para não ter problema, né? Combinado. Tá certo. Então, muito obrigada mais uma vez, viu? Obrigado, obrigado pelo convite.